...eita porra... ...vamos ver aqui como é que vai ser o bagulho aqui, né? O negócio parece que tá louco. Vamos lá. Agora um novo jogo. Ah, eu estou aqui com o senhor Marcel Carvalho. Ele é o responsável por este grilo ao fundo. Obrigado pela apresentação dos meus grilos. Ele vai dublar aqui com nós este belíssimo jogo de Inglaterra. 2003. Mano, esse jogo parece que tá muito bom, cara. Vamos ver se... É que eu gostei, pô. Tá bem? Eu espero que ele não vá contra as minhas expectativas. Tá aqui por medalha de honra, tá ligado? Sim, velho. Eu espero que ele não vá. Eu vou meter a apresentação do... Não é que eu tenho medo, porque, tipo, quando eu faço, fico muito... Eita, pô. Olha, gostei. Eu fico com muito hype em cima de alguma coisa. Socorro. Caraca, tem sombra o jogo, velho. Mano do céu, velho. Tem sombra o jogo, velho. E mesmo com sombra, tá mais leve do que os jogos no RPG Maker MV e do que no VX, que é parecido aqui. E até agora não travou. É que eu acho que não é sombra dinâmica, igual tinha no Pokémon lá, mas... Mano, que foda. O Pokémon que você botava o boneco, ria? Não, esse aí eu joguei mais uns dois Pokémon diferentes, mano. Tem um Pokémon que não dava pra jogar direito, não, velho. Travava muito. E falar em Pokémon, lançou um jogo agora feito no RPG Maker, mas eu não lembro o nome dele agora, que é bem parecido. Que é uma história de Digimon. É Ufopia. Eita, pô. Bem legal. Foi, você dá uma olhada. Beleza, mano. Ah, esse aqui acho que é o tipo de iluminação que você tinha falado de Parallax, né, velho? É, que é no... Não, isso é um próprio personagem que tem essa... Não, do mapa em si. Carapete pro personagem que... Não, do mapa em si. Não, é diferente pra esse personagem com... Não, eu tô falando do mapa. A iluminação do mapa. É, é. Com Parallax. Eita, pô. Isso é muito bom. Mas que grito foi esse? O que será que está acontecendo por aqui? Vamos lá então, padrezinho. Bom, uma coisa é certa. Eu adoro o XP por conta do mapeamento, velho. Então... Tá muito lindo isso, velho. Mano, eu acho que tipo... Eu acho que não é do... Coisa não. Acho que é um script de iluminação de sombra mesmo. Porque ele tá com sombra coisada agora. Como assim? A sombra, ó. Tá vendo que ela tá se mexendo? É um script mesmo. Cara, o cara que fez isso. Tá de parabéns. Tá muito lindo. Sim, vamos tentar entrar na casulha aqui. É, script de iluminação. Ei, padre. O script ficou muito em inglês disso, né? Ma... Marie. Marie. É que a gente tá na Inglaterra, né? Então a gente tem que falar meio, tipo, em inglês. Eita, caralho. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É, ouviu um barulho estranho. Ah, esse é o Whitewood. Tá dividindo a tensão. Esse é o Whitewood, ó, Matheus. Parece que não é nada. Eu achei. Eu achei, tipo, a caixa de diálogo parecida com a do Resident Evil, pô. A textura. Pô, eu nunca joguei muito Resident Evil, cara. Não, é parece mesmo, parece. Parece que não é nada aqui. É bem parecido com aqueles antigos, né? Uma dica pro cara é desativar os scripts antes da transição, pô. Sim. Porque fica estranho. Aham. Muito lindo. Mano, esse jogo tá foda, velho. Cara, RPG Maker XP eu acho tão foda, velho. É, tá muito baseado em Resident Evil. Você tá foda, você tá trancado. Geranto, você acredita que amou à primeira vista? Não. Pois é, você tem que acreditar, eu tô amando esse jogo. Parece que não é nada. Ah, tem um buracão aqui, velho. Eu tô esperando que ele não faça, não siga aquela mesma padrão. Se ele não seguir, eu tô dando parabéns. Eu acho que é um jogo mais de terror psicológico esse aqui, cara. Deixa eu até aumentar um pouco o som aqui. Eu vou me fuder, eu vou, mas eu não tô... Não é essa, por enquanto. Olha quanto desativar a iluminação quando o panão fecha. Sim. Mas fora isso. Olha que banheiro. Banheiro melhor daqui da minha casa, mano. Tá, então... Eita, tem um corpo aqui, mano. Meu Deus. O que está acontecendo aqui? Esse homem está morto. Seus olhos furados. Deve ter sido esse homem que veio aquele grito que eu vi na floresta. Pô, o cara gritou alto. Ah, caralho. Tá ligado? Né? O cara despirocou mesmo pra quando foi morrer ali. Eu peguei a chave em um B. Deixa eu ver. Tá trancado? É. Você abriu a porta. Marcando presença aqui. Seja bem-vindo, Warner. É. Até agora tá seguindo aquele padrão que eu disse. Mas... Vamos lá. Parece que não é nada aqui. Parece que não é nada aqui. Essa parte tá trancada. O que está acontecendo aqui? Eita. Meu Deus. Quem é você? Eu sou o pior dos pesadelos. Onde está a Ana Marie? Eu falei que ela era francesa. O que você fez com ela? O destino dela já estava escrito. Ela quis assim. Ela escolheu assim. Como assim? O que você fez com ela? Foi ela quem quis ajuda. Eita. Ela fez uma coisa encapetada. Ela fez um ritual. Ela queria poder. Esse é o preço que se paga por querer algo assim. O que você é? Ah, eu tô tomando milkshake de morango, gente. Alguém quer? Boa. Eu sou, digamos assim, o lado maligno da Ana Marie. Se pegou esse cinta aqui. Ana Marie sempre foi uma jovem boa. Pura. Sempre quis o pé de todos. E fez pacto com o capeta. Muito bem. Meu irmão. E eu sou o lado ruim que ela nunca usou. Mas Ana Marie era boa demais. E isso me deixou mais forte do que ela. Por favor, nos deixe em paz. Agora é tarde, Dom Nicolau. Então, me leve no lugar dela. Tem certeza? Sabe que a alma de um padre é muito valiosa. Uma alma muito pura. Quando você falou assim muito, valiosa pareceu o Lula, mano. Entendeu a vontade dele? Tem que tomar com a voz do Lula agora. Se esta for sua escolha, você sabe que passará a eternidade sofrendo no inferno. Eu sei, mas eu fui treinado a minha vida toda para exorcizar espíritos demoníacos como vocês. Eu não posso aceitar a vitória de vocês. Ana Marie merece viver mais do que eu. Eu prefiro morrer do que saber que perdi a Ana Marie, uma jovem tão fiel e devota para espíritos diabólicos como vocês. Então, que assim seja, padre. É, foi para o inferno? Não. Caraca, sério que você já está no inferno? Sua porta está trancada, não. Não estou no inferno, não. Parece uma Ana. Do nada você vai para uma versão, tipo, Let's See Stranger Things? Já. Vai para o... Vai para a versão alternada. Né? Tem que ter um jogo que você jogou aqui no live que foi assim, se não me engano. Eu não lembro qual que foi, não. para a versão alternativa e tal. Acho que foi a etapa, o Pacto aqui. Você faz Pacto nos banheiros. Caralho, está muito bom. Eu achei muito lindo. Contextualização. Uau. O Etimo. Contextualização. Tudo. Está muito lindo, cara. Já acabou? Não me diz que já acabou. Não, não acho que não. Por favor. Eu estou pagando muito mal para o jogo. Tá bom. E aí, Brad? E aí? Qual é o caso, McDoor? O Padre Dão Nicolau é uma garota. Desaparecidos. Quem era a garota? Uma fiada é a igreja dele. Parece que seu nome era Ana Marie. E o que trouxe o caso até aqui? Um fazendeiro disse que viu o Padre andando por aqui há uns três dias atrás adentrando nessa floresta. E os policiais? Eles já tentaram entrar na floresta? Ninguém entra nessa floresta há anos. E por quê? Seguei muito tipo... Carioca. Sim. Sabe, Brad, você ainda é um estagiário e provavelmente não ouviu as histórias dessa floresta. Quais histórias? Essa floresta é amaldiçoada. apenas uma pessoa voltou de lá viva. E hoje em dia está louca. Nunca disseram a verdade por trás disso. Mas se sabe que essa floresta foi até apagada do mapa para evitar que turistas entrassem sem conhecer as lendas e acabassem não voltando. Mas o quê? Isso é um absurdo. Não é possível que a polícia não entre aí por causa de uma lenda boba. Já entraram duas vezes. Primeiro um grupo de sete policiais. Depois um grupo de três. Nenhum voltou vivo. Não é possível. O cara está muito bom. Eu preciso entrar aí. Desculpe, Brad. Eu valorizo a sua coragem. Mas não posso deixar que você entre aí. Não posso arriscar. Eita, o carrinho é um low motion o carrinho. Não. Uau. Você vem comigo? E aí? Você que escolhe. Você vai a pé ou vai com você? Eu vou a pé. Então tá. Vou caminhando. Você acha que eu vou andar de viatura? Até outra hora. Ok. Até mais. Tá na minha BM zona aí. Falou, nego. Criador desse jogo mesmo? É o... Deixa eu ver aqui. É o Billy Charles. Cara, Billy? Olha. Ele tá apaixonado pelo seu jogo. Ele quer casar com você, inclusive. Tô quase. Tá muito bom, cara. Puta que pariu. Quem criou essa coisa linda? Sério, que qualidade. Pois é, mano. Então agora nós estamos te controlando. Deixa eu te controlar aqui. É por isso que eu amo... Desculpe, mas eu amo RPG Maker XP. Precisava buzina. Cheguei cedo ao tarde. Tá mais ou menos na metade, cara, eu acho. Um pouquinho mais pro final. Será que eu vou pro outro lado aqui? Deixa eu exprolar aqui. Tá? É, aquele negócio aqui. Deixa eu ver. Aqui foi interditado ali pra cima também, eu acho. Ou será que eu vou pro outro lado? Bom, se bem que o cara foi pro lado pra ir lá com a viatura, né? Então vamos andar pra lá. A única coisa que eu não gosto no RPG Maker XP é que ele não vem pro padrão, o negócio de corrida. Ah, é por aqui mesmo. Ah, tinha ali embaixo. Ah, é? Eu não tinha visto. Muito bom. Eu sou burro. Deixa eu entrar aqui. Acho que aqui pra cima tem um lugar. Ah, aqui é a floresta. Eita, a música. Ficou mais escuro. Uau. É, aqui não era onde o padre dretava. Blood, por everywhere. Bloody. I only see. Bloody. Isso me lembra muito tipo, as lendas que tinha na SBT, tá ligado? Maria Sangrenta e tal. Sim. Floresta do banheiro. Bloody. Bloody. Manda, galera, que os grãos não são do jogo. Só do nosso amigo Marcel Carvalho. Tá, entramos na casa demoníaca novamente. A porta tá trancando. com certeza vai ser alguma chave em algum lugar. Eita. Pera aí. Caralho, mano. O espelho funciona. Caraca, sério? Não brinca. Meu irmão. Moda do céu, velho. O espelho funciona, mano. Vai lá naquela bookshelf lá no canto. Ah, livraria lá. O espelho funciona, gente. Parece que não é nada. Então você vai ter que arrudear a casa, sei lá. Hum. Já acabou o meu milkshake. Eu tô triste. Eita porra. Opa, você viu? Porque está com... Não, faz você. Não tem que fugir. Aqui sou eu quem dou as regras. Dá pra fazer borde-locutor. Quem está aí? Ivo, a dublagem de esposa. Mas que droga é essa? Droga. Onde é que estou? Está tudo escuro. Tá, tá brilhando ali. Você encontrou um papel com uma anotação. Ah, não. Carta de Anne Marie. Padre, se estiver lendo isso, desculpe. Fiz algo que nunca deveria ter feito. Espero que eu consiga consertar tudo o que fiz. Se caso eu não conseguir, não me espere. Siga a sua vida. As coisas serão bem melhores para você. Beijos de adeus. de sua irmã infiel. Caralho, era o irmão do padre, mano. Caraca. Não, mas... Ah, sei lá. Pode ser irmã em Cristo, sei lá, alguma coisa assim. Sei lá, não. Eu acho que o cara está tipo... Porra, que merda eu fui. Deve ter dado o vídeo ao cara. Ó, não tem mais o pentagrama louco aqui. Ó, tem uma coisa aqui brilhando. Você achou a chave 1A? Será que dá pra entrar aqui? É a chave da primeira porta. Sim. Não, era 1B. Não, era 1B. Aquela que a gente entrou. A 1A, acho que é aqui do canto. O cara está morto aqui. Não, é a primeira porta. Legal que o policial nem tinha um pro cara morto aqui, né? Mas está tranquilo. Tipo, tem a primeira porta e a segunda. A primeira é A e a segunda é B. Uhum. Você abriu a porta. Vamos só explorar aqui, gente. Por mais que me dê o coração, vou ter que encerrar o jogo daqui a pouco. É. Você encontrou um papel com uma anotação. Acho que eu vou ler esse papel aqui e encerrar. O verso mais completo foi cantado por sete belíssimos pássaros. Dois deles morreram. Sete, dois, um. Um perdeu sua belíssima voz. Sete, dois, um. Não, peraí. É que eu vou ler essa nota e já vou encerrar, cara. Porque já deu 18 minutos que eu estou jogando. Três foram voados sem rumo. Foram voados. Foram voando sem rumo para o norte. E o último ficou ali, sozinho, esperando que um dia tudo voltasse. Imaginando tudo se reverter. Ao contrário. A gente perdeu o último no início. Sete, um. Sete, dois, um. Ah, esqueci. Bom, gente, mas por mais que me doa no coração fazer isso, eu vou ter que terminar o jogo por aqui, gente, porque já deu uns 20 minutinhos. Cara, o jogo está simplesmente sensacional, mano. Tipo, eu não tenho o que falar. Tem uns errinhos só de português, por isso que eu não vou dar nota 10. Mas eu vou dar nota 9.9. Acho que foi uma das notas mais altas que chegou a ter aqui no canal. Cara, sinceramente, está foda. Extremamente foda. Não tenho o que falar. Eu já amo XP por causa do mapeamento. O cara ainda me faz um jogo foda desse. Cara, não tenho o que falar, velho. Está simplesmente foda. Tipo, a história está da hora. Está saindo um pouco daquele negócio, tipo assim, ah, vamos perseguir o bichinho lá, não sei o quê. Está um terror mais, assim, de mistério, ao mesmo tempo um pouquinho de terror ali, não sei o quê, pá, e coisa. Cara, simplesmente está sensacional. Senhor Marcel Carvalho do Grilo? Olha, ao meu, Billy, eu parabenizo pela qualidade ótima do jogo. Alguns errinhos aqui e ali, também todo mundo não é perfeito, mas, cara, se sinta lá em cima que o jogo está ótimo. E eu pagaria por ele se ele estivesse à venda, porque eu estou muito curioso para saber o que acontece depois. Agora, sobre a questão do sistema, toma cuidado na iluminação, em cima da fala dos personagens e também na troca de mapa, que aparece a iluminação antes. não tenta desativar o script antes de se concentrar no fade, desativa o script junto ou vai diminuindo as luzes gradativamente com o fade para ativar depois, para não atrapalhar. E na hora das falas, tenta desativar porque às vezes a luz sai em cima da cara do personagem. Mas fora isso e os errinhos beijinhos de português, minha nota é 9.9 também. Se brincar, eu dou 10, mas bora botar no 9.9. O pessoal está falando que a gente está tipo jurado do The Voice, tá ligado? Que a gente está dando 10 para os caras. Mas é porque 10 tem que ser o jogo perfeito, gente. 10 é perfeito, entendeu? Ainda tem uns errinhos bobos, mas tem, entendeu? Mas tipo assim, no geral, mano, o jogo está muito foda. O que é triste, a gente queria dar 10, mas não dá para dar 10 para ter uns errinhos bobos, mas tipo, o jogo está sensacional. Então, tipo assim, cara, se sinta foda porque o jogo está foda. Sem palavras, cara. Então é isso, vamos para o próximo jogo aqui, gente. Tchau.